Música Música Coração amigo Você precisa se reanimar Se não se voar, não vai retornar Esse é o caminho que você fala contigo Coração amigo Milhões estão orando por você De verga você não pode morrer Suavinho nada faço sem você Coração amigo Milhões estão orando por você De verga você não pode morrer Suavinho nada faço sem você Coração amigo Coração amigo Música 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 Milhões estão orando por você De terra você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Coração amigo Milhões estão orando por você Sozinho nada faço sem você Sozinho nada faço sem você